Olá, queridos graças e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo dessa maratona de 20 dias, onde todos os dias nós vamos colocar aqui um vídeo de conteúdo bíblico, teológico, algo que possa agregar ao seu conhecimento. João capítulo 8 mostra Jesus numa discussão com os judeus, fariseus, Jesus estava discutindo na festa do templo, e em determinado momento da discussão, Jesus fala assim no versículo 51 do capítulo 8 de João, dizendo assim, olha, aquele que guardar as minhas palavras, esse nunca morrerá. E aí eles falam assim, olha, agora nós vemos que você tem demônio, porque nosso pai Abraão morreu, os profetas morreram, e você está dizendo que aquele que ouve as tuas palavras nunca vai morrer? E aí Jesus fala assim, olha, no versículo 56, Abraão exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. E aí eles falaram assim, como você não tem nem 50 anos e pode ter visto Abraão? E aí Jesus fala assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso deixou os fariseus tão enfurecidos que eles pegaram pedras para apedrejarem Jesus, e Jesus teve que fugir do templo para não morrer apedrejado. Bom, a questão é o seguinte, Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E eu fiquei pensando, quando que Abraão viu o dia de Jesus? Quando que, em algum momento, a Bíblia fala que Abraão viu o dia de Jesus? Bom, quando Abraão estava no Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaac, naquele momento que ele ia imolar o seu filho, a voz de Deus bradou e disse a Abraão, não te faças mal, porque agora sei que tu temes a Deus. E quando ele vira-se para trás, ele vê um cordeiro preso entre os arbustos. Ou seja, aquele cordeiro era a providência de Deus para morrer no lugar de Isaac. Aquele momento registra a obra de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para morrer, para nos substituir na morte, na cruz do Calvário. Esse foi o dia que Abraão viu, que representava o dia de Jesus. Amém.